Olá pessoal, hoje é quarta-feira e eu tô de volta trazendo sempre grandes ofertas pra vocês e não é diferente de ontem, de gente, é de ontem. Eu quero dizer pra vocês que hoje também continua a promoção da Óticas Voo Livres. Armações de óculos a partir de R$ 99,00, armações exclusivas. Tem um estoque variado lá, você tem que ver, viu? É mesmo. Na rua Barão do Rio Branco, quase seguindo a coisa de Raio Pinheiro. Óticas Voo Livres, coloca a fachada pra mim, tá vendo aí, pessoal? Essa aí é a Óticas Voo Livres, não faça confusão. Agora sim, o show de ofertas pra você. O oferecimento do programa TVK com muito carinho. Rola pra mim. GV Autopeças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. Para-choque, faróis, amortecedores, kit de embreagem, toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Autopeças. Rua 13 de Maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas. 3277-8600. Muito bem, pessoal de casa. Sabe que eu estou sempre aqui trazendo ofertas pra vocês, ofertas impedidas. Você que é motociclista, tá precisando de manutenção da sua moto, olha de onde eu falo. Aqui da Acelerado Motos. E aí, beleza, meu? Bom, Kenice. Joinha. A última promoção fez sucesso, pelo que parece, né? Isso aí. Tamo aí. O pessoal vem em busca. Então, deixa eu falar pra você que baixinho, você que precisa de peças, acessórios, você que precisa manutenção da sua moto. A promoção está aqui hoje, por tempo limitado, não é isso? Por tempo ilimitado, Kenice. E pra começar, olha só, a primeira promoção que nós temos em peças. O que que é? Temos capacetes ainda na promoção de R$ 50,00. Kit de transmissão para a Titan, Titan 125, a partir de R$ 70,00. E temos também o kit aí para Falcon com retentor. Se você estiver precisando, é só dar uma passadinha aqui, dá uma ligadinha pra gente, que aqui tem o kit com retentor para a sua Falcon. E tem também os famosos guidons Ox, né? Temos os guidons Ox para a sua moto, que nesse mês, de R$ 360,00 por R$ 299,00. Só isso, R$ 299,00. Olha só, uma grande economia que você faz aqui na Acelerado Motos, você pode vir agora. Agora, a maior promoção é que na compra de algum produto ou a mesmo serviço, você vai concorrer a um... A um capacete, isso mesmo. Na compra ou realização de qualquer serviço, você concorre a um capacete no final do mês. É só preencher o cupom e... É só preencher o cupom e jogar na hora. E colocar aqui na caixinha e você está concorrendo a um excelente capacete. E quando vai ser o sorteio? O sorteio vai ser dia 1º do 4º do mês que vem. Vai sortear um capacete para o mês de março. Então, você tem o mês de março todinho para realizar seu serviço e concorrer a esse capacete. Tá certo. E para você que tem mais dúvidas, pode ligar agora, Acelerado Motos, aqui na Avenida Minas Gerais, bem pertinho da Praça Valdinelli. O telefone está no vídeo, código diário é 33? 33-3025-561 ou WhatsApp 8871-6477, falar com o Ednaldo. Para mais informações, está aí esses números. Vem correndo, Acelerado Motos, acelerando... Acelerando com você. É isso aí. Obrigado, meu Ednaldo. Obrigado, bom negócio. De volta para o estúdio ao vivo. Vamos lá. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da Carrinha Veículos. Tudo bem com você, Patrícia? Joia, Kenneth. Lembrando que veículo zero quilômetro de todas as marcas de modelos, você encontra aqui à pronta entrega. Isso. E o seu veículo na troca, gente, é bem valorizado. Vem para cá que nós pagamos super bem no seu veículo na troca, Kenneth. Muito bem. Vamos começar com o primeiro veículo de oferta, é um Crossfox. Isso. Crossfox 1.6 2011. Carro completíssimo. Gente, esse carro está super novo. Esse carro de 40.900 por 38.900. 38.900 reais. Lembrando que seu carro usado vale como percentual de troca, sujeito à avaliação. Corolla é o próximo carro. Isso. Um Corolla Altis 2011. Completíssimo. Banco em cor. Esse carro é luxo total, gente. De 58.900 para 56.900. Olha aí uma realidade. Mondel. Isso. Mondel Guia 2004. Automático. Completíssimo. Esse carro de 29.900 para 27.900. Muito bem. Agora tem um Gol. Isso. É um dos carros usadinhos, gente. Com preço excelente. Gol 2004. Esse carro está 14.900. Uno 2006. 13.900. E uma Areia 2002. 13.500. Show de bola. É um grupo de carrinhos aí, né? Isso. Grupo de carrinhos. S10. Isso. Um S10 2011 4x4. Turbo interculado. Esse carro está impecável, gente. Esse carro está só 73.900 para 69.900. E para a última oferta do dia? Um carro zero quilômetro. Carro show. Espetacular. É um Honda Fit. Zero quilômetro. 2018. Completíssimo, gente. Esse carro está a partir de 73.600. Vem conferir toda a linha zero quilômetro com a gente. Então liga agora. Eu tenho mais informações com a Patrícia. O código diário é 33. 3271 1565. Ou pelo celular, né? 999 50 1247. É isso aí. Obrigado você, Patrícia. Obrigada. Bons negócios, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Segue com as ofertas. Vidraceiro do Norte. 50 anos dedicados ao leste mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação. Clientes e colaboradores. Credibilidade e tradição não se conquista da noite para o dia. Vidraceiro do Norte. Em vidros, o porte. 50 anos de história. Embremix. Uma empresa especializada em manutenção de caminhões. Serviço mecânico em motores diferencial. Eixo dianteiro. Peças e serviços em caixa de marcha. Com profissionais altamente treinados e serviços de teleentregas para toda a região. A Embremix agora está de cara nova. Instalações modernas e ampliadas. Mais conforto e qualidade no atendimento. E o maior estoque de peças da região para todas as marcas e modelos de caminhões. Cobrimos qualquer orçamento da região. Seu caminhão estragou, não se preocupe. A Embremix tem serviço 24 horas. Embremix. Seu caminhão em boas mãos. Rua Ramuco Álvares, 1048, Vila Isa, Valadares. Telefone 32719924. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da JKV. Tudo bem com você, Adriano? Tudo bem, Ken? Vamos lá para as ofertas de hoje. Vamos, sim. Olha o primeiro carro que eu tenho é Gol. Isso. Começando com a super promoção, Ken. Gol 2008, geração 4, Ken. Esse carro é duas portas. E eu vou fazer ele por 10.900 com opção de financiamento total. 10.900 reais. Olha só, baratinho demais da conta. Depois eu tenho um Polo. Agora um Polo Sedan 1.6 completo, mais banco de cura, adicional. Esse carro é fazer ele 16.900, 2004. 16.900. Você tem uns carrinhos bons e baratos aqui, viu, meu? Bom e barato. Astra. Agora um Astra 2002, completo também. Roda a área 17, com 4 milhãozinho novo, Ken. E baratinho, 12.900 reais. 12.900 reais. Olha que espetáculo. Quem diria, hein? Um Astra desse. Fiat Uno. Agora um Fiat Uno 2010, 4 portas prata. Esse carro tem ar-condicionado e banco de cura. E o valor dele é 15.900 reais, Ken. 15.900 reais. Ali eu tenho o que? É Gol vermelho? Agora um Gol geração 3, Gol City. 4 portas da cor vermelha, Ken. Super promoção. Apenas 9 mil reais com opção de financiamento total. 9 mil? 9 mil. Olha só. 8 válvulas. Que espetáculo. Que gracinha esse carro, hein? Show de bola. Aqui eu tenho o que? Um... Agora o Corsa Premium 1.4 sedã completinho, Ken. O preço dele é 21.900. 2.011. 21.900 reais. E agora eu vou pra onde? É o Fox? Agora o Fox Sportline 1.6 completo ano 2007. 18.900 reais. 18.900 reais. E finalizando? Só esses por enquanto. Só esses? Ah, acabou. Então tá bom. Mas tem mais outros carros aqui. Tem mais opções. É, o que nós temos pra hoje é esse aí. Liga agora o código de A33. 3275-599-98. Ou pelo celular, né? 9-88-99-599-8. O WhatsApp também. Obrigado, Adriano. Sucesso bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Acessórios Soares. O motivo a mais para cuidar do seu carro. Equipamentos de som, kit multimídia, câmeras e sensor de ré, engates, alarmes, vidros e travas elétricas. Uma infinidade de acessórios automotivos. Exclusiva película 3M com retenção de 80% de calor e 99% de raios UV. Garantia de 3 a 15 anos. Fazemos também manutenção de ar-condicionado, envelopamento automotivo e instalação de insufilme residencial. Acessórios Soares. Rua Israel Pinheiro, esquina com Rua Paraíba. Bairro de Lourdes, Valadares. Telefone 3272-7041. Centro Automotivo Porto Seguro. Alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, baterias, venda de pneus e peças originais ou homologadas Porto. Serviços elétricos em geral, troca de óleo, revisões completas do seu carro com equipamento de última geração. Oferecendo diagnóstico preciso dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e atendimento com a garantia de mais de 300 lojas em todo o país. Asegurado Porto Seguro. Confira os serviços gratuitos oferecidos. Centro Automotivo Porto Seguro. Atendemos também não segurados. Rua Rio de Janeiro, 130, anexo ao Posto Jacaré, Valadares. Telefone 333221-7944. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na atual Volkswagen. Tudo bem com você, Débora? Olha. Olha, as ofertas para hoje eu tenho veículos usados. Tem veículos zero quilômetro também, não é isso? Sim, veículos usados e zero quilômetro, né? Os usados são revisados e garantidos pela própria atual Volkswagen. O primeiro carro que eu tenho... Temos, vamos saber, o Cross, gabine dupla, tá, gente? Essa é a Cross, 2015, R$ 52.900. R$ 52.900,00 para pagar a vista. Claro, tem um belo no desconto aí, né? Tem chamomela, né? Tudo tem chamomela. Tá certo. A segunda oferta que eu tenho, qual que é? Temos o New Fiesta, 1.6, 2012. Esse carro, você vê que carro lindo, muito branquinho, tá? Todo completo. Ele está R$ 31.900. R$ 31.900,00, temos financiamento também aqui. Agora ali é zero quilômetro, o primeiro carro. Zero, temos um Fox Connect, 1.6, completão esse Fox Connect. Vem até com rodriga leve, sensor de estacionamento. Olha só. Ele está a partir de R$ 49.990. R$ 49.990. O próximo carro que nós temos é o quê? O Voyage? Voyage Comfort Line, tá? Esse carro é completinho, 1.6, está a partir de R$ 56.900. R$ 56.900,00. São veículos zero quilômetro, tá, gente? Polo? Temos um Polo, esse Polo, ele é 1.6, tá, gente? Completinho, que vem com quatro airbags de série, direção elétrica. Ele está a partir de R$ 56.000,00. R$ 56.000,00. E finalizando, nós temos o Virtus, que é o lançamento, né? Um carro sedã, compacto, né? 1.6, completíssimo, com quatro airbags de série, também, direção elétrica. Esse é 1.6, né? Sim, 1.6. O Virtus só saiu a partir de 1.6, né? Então, montou 1.0 turbo. O Virtus 1.6, ele está a partir de R$ 59.990. É isso aí. Você pode ter mais informações com a Débora, o código de área 33? É, 2101-8061. Ou pelo celular, da Débora. Pelo celular também, que é o WhatsApp. 9-8804-7605. É isso aí. Obrigado a você, Débora. Sucesso, bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. O show de ofertas continua. Hoje, onde eu falo, você conhece. Pacífico Motos, aqui na Benjamin Constant, trazendo promoções para você. Motorciclista, que precisa de manutenção, peças e serviços. É aqui, Pacífico Motos. Benjamin Constant, do centro. Eu estou aqui com ele, o... Webber. Tudo bem, Webber? Tudo ótimo. O Webber, nosso anfitrião aqui, vai estar falando para vocês de promoções que nós temos para hoje. A primeira promoção capricha para mim, Webber. Capacete ProTorque Newtri, por apenas R$ 59,90. R$ 59,90 para esse capacete. Pelo transado, ele é meu, olha só. Capacete de qualidade, viseira 2mm, várias cores. Procure-nos aqui que o preço está ótimo. R$ 59,90. R$ 90, a segunda oferta, o que eu tenho? Óleo móvel, 20W50, por apenas R$ 14,99, já instalado para o cliente. Muito bem, R$ 14,99 já na sua moto, o litro de óleo. Tem outra qualidade de óleo também? Temos, temos um óleo a partir de R$ 9,99, DX Lube. 20W50 também. Esse a partir de quanto? R$ 9,99. Já colocado? Já instalado para o cliente. Olha que legal. E a quarta e última oferta? Pneu traseiro BS32 da marca Rinaldi, aro 18, por apenas R$ 99,90 já instalado. R$ 99,90 já colocado na sua moto. Lembrando também que a promoção é por tempo... Limitado. Isso ou então, quanto durar o estoque, não é isso? Quanto durar o estoque. Você pode ligar ou pode procurar a loja na rua Benjamin Constante, o telefone tem o código de A33. 3272-5572. E procura a web e a equipe mecânica aqui da oficina, não é isso? É isso aí. Obrigado você pelas suas informações. Sucesso para os negócios. De volta para o estúdio ao vivo. Vamos lá. Vipcar, autovidros e acessórios automotivo, instalação de insufilm, engates, capota marítima, aparelho e equipamento de som, vidros elétrico e travas, alarmes e uma infinidade de produtos para o seu carro. Agora também, com venda e montagem de pneus, alinhamento e balanceamento, colocação de para-brisas, lanternas e faróis. Vipcar, autovidros e acessórios automotivo, sob nova direção. Agora é do Grupo Autovidros. Uma loja mais completa para você e seu carro. Eu continuo com o show de ofertas aqui na Dinalto Fiat. E aí, Alexandre, tudo bom, meu? Oi, meu amigo. Olha, carros de procedência revisado e garantido pela própria Dinalto Fiat. Dinalto Fiat Valadares. Muito bem. Vamos lá. Olha o primeiro carro que eu tenho, é semi-novos, né? É um Siena. Siena L 1.4, completasso, completasso, 2011, modelo 12, apenas R$ 27.900. R$ 27.900 para esse Siena, meu. Olha só. Barato. Depois eu tenho o que? Palio? Um Palio Fire 2004, 5, mais carro extra do tempo. Extra, extra, extra. Apenas R$ 12.900. R$ 12.900? R$ 12.900. Você brincou? Com garantia da própria Dinalto. Básico, né? Básico. R$ 12.900. Barataço, barataço mesmo. Aqui tá barato. Depois eu tenho um Fiat Uno. Uno Way, novo modelo do Uno, né? 1.0, completo, 2013, apenas R$ 27.500. R$ 27.500. Agora eu tenho um Etios. Toyota Etios, 14, 15. Indiscutível, certo, né? 1.3, um carro excelente, sem detalhe, top de linha. Faça esse carro hoje, R$ 35.500. R$ 35.500, não é? Olha só, que espetáculo. Agora eu tenho o Space Fox. Space Fox Highline 1314, completa de tudo, top, 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 carro bacana, R$ 39.900. R$ 39.900 para esse Space Fox. E finalizando, um Onix. Um Onix LT 1.0, luxo, 2013, apenas R$ 32.900. R$ 32.900, olha só, R$ 32.900 para esse Onix, gostei, viu? Gostei. Só vim que levo o carro na hora. Rapaz, aqui eu vou te contar uma coisa. Os preços estão fabulosos, nem vou questionar. Dá negócio. Com certeza. Liga agora, vou falar com o Alexandre, código de L33. R$ 32.7.000. Ou pelo celular, né? WhatsApp. R$ 999.3200. Pode ligar à vontade, viu, gente? Estamos aqui para fazer orçamento na hora. Obrigado a você, Alexandre. Sucesso. Não é à toa que eles vendem para caramba. Coloca o preço que vale um carro, aí a gente não tem que questionar. O contrário de alguns por aí que colocam bobagem. Então vamos comprar no preço justo. Olha lá, segue com as ofertas. Colégio Castelo Neves Barros. Educação infantil de primeiro e segundo período e ensino fundamental de primeiro ao nono ano em horário integral. Aulas de informática, inglês, jazz, violão, futsal, educação para o trânsito, com professores altamente qualificados. Sala de aulas climatizadas, laboratório, quadra esportiva e piscina. Colégio Castelo Neves Barros. Para ter um bom futuro, é fundamental ter um bom começo. Para mais informações, 3278-0852. Olá, pessoal. Voltamos. E essa semana cheia de novidades boas. Você que tem passado nos semáforos e tem recebido nossos panfletos, já sabe das promoções. Mas hoje eu vou estar frisando algumas delas para vocês. Começando por pneus. Pneus Aro 1317560 por R$ 189,00. Diamantação, desempenho e reforma de rodas a partir de R$ 249,00. Muito barato, gente. Rádio completo com todas as funções, com pendrive, CD, cartão de memória, AM, FM. Só R$ 299,00. Alarme para seu carro. Temos diversas marcas a partir de R$ 199,00. Sensor de estacionamento. Temos novidade agora, gente. Sensor de 4 pontos e de 8 pontos também. Para você que tem dificuldade de estacionar, vai ajudar muito. Ele sai hoje a partir de R$ 119,00. Temos vários modelos. Tapetes continuam só R$ 49,00. Não tem necessidade de você andar com tapete velho em seu carro. Está muito barato. Agora o kit som, que é o nosso campeão de vendas. Rádio, pendrive, mais cartão de memória e alto-falante de porta, por apenas R$ 235,00. Imperdível, né? Isso, filme, só R$ 70,00. Frisa aí, gente. R$ 70,00. Capas de pinça de freio, todas as cores, a partir de R$ 110,00. E para você que tem multimídia em seu carro e não tem televisão, grava aí, gente. O Tomaz Acessório tem receptor digital para que a sua multimídia comece a pegar televisão. Muito interessante essa novidade. Venham conferir. Pronto. Temos várias outras promoções para vocês. Traga o seu panfleto que você recebeu no sinal que estamos esperando. Ficamos por aqui. Não se esqueçam do nosso site www.tomazacessorios.com.br e Tomaz Acessório em dois endereços. Rua Quintino Bocaiuva, número 666 e Avenida Brasil, 4443. Padaria de Lourdes. Hum, produtos de dar água na boca. Pãezinhos quentinhos a cada 15 minutos. Bolos, pão de brioche e salgados em geral. Aceitamos encomendas e entregamos na sua empresa. Temos também bolos confeitados do jeito que você gosta. Venha saborear a deliciosa torta de pão de forma e conhecer o delicioso misto de pão tatu. Hum, esse comercial. Tá de dar água na boca. Padaria de Lourdes, tradição e qualidade que fazem parte do seu dia. Rua Israel Pinheiro, o bairro de Lourdes. Telefone 3275-6703. Final do programa TV Carro. Está de volta amanhã. Trazendo para vocês muito mais ofertas, tá certo? E, claro, agradecendo o Papai do Céu por essa força, pela luz, por tudo que tem feito em minha vida e nas nossas vidas, bem como na sua também, pelo espectador. Eu agradeço pelo dia de hoje. Senhor, abençoe a cada um dos nossos telespectadores e todas as pessoas desse mundo meio maluco e maluco. E, principalmente, a minha vida. Que Deus esteja sempre com você. Beijo no coração. Beijo amanhã com o horário marcado. Foi do balanço. E logo mais, hoje ainda, nos intervalos do MG Record e do Jornal da Record. Tchau, meu povo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho